Olá amiguinhos, tudo bem? Eu sou o Pão Tiff, a versão pão do Patiff. Enfim, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro animação. Não, é, é mais ou menos isso. É o seguinte, eu sou a primeira animação do Patiff, certo? E ele é um cara muito legal, ele se esforçou muito pra fazer essa animação. Mas, não é, não foi, como eu posso dizer, muito fácil de fazer, né? Ele tá acostumado a gravar gameplays e animar é um negócio que, meu Deus, meu Deus, é muito difícil. Sério, é muito difícil. Se você gosta de algum youtuber animador, valoriza esse cara. Porque, na moral, eu nunca vi uma parada tão difícil de se fazer. Mas, enfim, vamos continuar falando. O pessoal aí do Twitter deu uma ideia de eu fazer o Pão Tiff, e, aliás, deu nascer, né? No meu nascimento, o nascimento do Pão Tiff, e disseram que eles queriam ouvir uma história de cocô, tá ligado? E aí eu pensei em várias maneiras de fazer isso, mas eu, por enquanto, mano, é sério. Eu tô, tipo, sei lá, quatro horas pra nascer assim, e eu não consegui ir muito longe. É, foi difícil. Foi difícil mesmo, assim, migrar. Tipo, mesmo, sabe? Mas, vamos lá. Eu só queria perguntar pra vocês se vocês gostam da ideia de ter umas animações aqui no canal. Pra o Pão Tiff começar a pensar em como ele pode produzir isso, certo? Porque ele gostou, ele gostou muito, demorou pra cacete. Ele podia ter gastado essas horas treinando pro Rainbow Six, pra aquele diamante carregar, quer dizer, aquele diamante dele. Enfim, vocês entenderam, né? Ele podia estar treinando, ele podia estar fazendo várias coisas, mas ele veio e fez uma animação de um Pão. Chama Pão Tiff, entendeu? Tem um pouco de sentido nisso, eu acho. Mas, enfim. E aí, ele só quer saber de vocês, se vocês gostam, tipo, da ideia de ter umas animações aqui. Porque tem muitos canais muito bons de animação. Muitos, muitos, muitos mesmo. Aliás, nem tantos, mas tem alguns muito bons. E ele gosta muito desses canais. Mas ele, tipo, tem uma pegada, talvez, de, não sei, falar uns palavrões. E contar umas histórias escrotas. E fazer uns personagens, tipo, sei lá, um Pão velho, que teve problemas de diarreia. Não sei. Não sei, não sei mesmo, assim. Enfim, mas eu gostei, ele gostou de animar. E talvez seja um começo de uma coisa nova aqui no canal. Uma coisa pra vocês dar mais trabalho. Mas talvez seja possível fazer, né? Enfim. E vocês estão de férias e aí, não sei. Talvez tenham pessoas que desenhem bem e possam ajudar ele. Ou talvez tenham animadores. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei que eu tô muito feliz de estar animando. É minha primeira animação. Quer dizer, pô, é muito louco, né, velho? Do nada, assim, você que sabe fazer porra nenhuma na sua vida. Onde você anima um pão? Cacite. É mágico mesmo isso, né? Tem muita coisa que dá pra fazer. Eu preciso, né, aprender a desenhar um pouco melhor também. Porque, tipo, olha esse pão, velho. É o pão mais mal desenhado que você já viu na sua vida. Eu vou te dar pesadelos de tão feio que eu sou. Pergunta. Vocês gostam de animações? Vocês querem umas animações aqui? Ou foda-se. Eu crio um outro canal e é nóis. Eu não tô a vim de que é outro canal. Eu tô com seis canais. Aliás, o Patrícia tá com seis canais. Seis? É, tipo, ele tem mais canais do que, não sei. Não sei. Mais do que tudo, sabe? Mas é legal. Ele gostou dessa ideia da animação. Então, talvez a gente tenha aqui uma vez por semana, duas. Sei lá. Mais do feedback de vocês. Então, ó. Tá com o dedo nesse joinha aí. Certo? Porque pode ser que ele traga mais dessa bagaça aqui. E aí a gente vai se divertir muito. Muitas histórias e muita putaria com animações, tipo, maneiras. Tipo, animações pra adultos, sabe? Enfim. Obrigado pela sua audiência. E ele podia ter passado a noite jogando videogame, né? Ele passou a noite desenhando um pão e animando esse pão. É um idiota, né? Mas enfim. Se você gostou, deixa o seu like. E se você quer animações, mano, manda também ideias aí no campo das inscrições. Sabe? Tipo, ah, Patife. Pão Tife. Enfim. Faz uma história de um... Onde um cachorro, sei lá, domina o mundo. Ou um alien, tipo, sei lá, que é setor pornô. Não sei. Mandem ideias. Mas eu quero histórias escrutas. Porque de histórias bonitinhas aí a internet já tá cheio. Vamos, vamos, vamos zoar nessa porra. Foda-se. É nóis. Tchau.